Bom dia, primeiro ano! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. A Pró está bem e agora a Pró está acompanhada. Olha só que coincidência! O nome da Pró, Iane, e minha companheira, a tradutora de livros, é Ione. Olha que legal, bem parecido. Então vamos lá, gente? Vamos preparar nosso material para estudar, vamos preparar nosso ambiente e vamos aprender bastante, tá certo? A nossa aula de hoje é a aula de número 36, certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Pronto, a aula de número 36. É uma aula de matemática e ciências da natureza e nós vamos falar sobre a água e o corpo humano, tá joia? Então vamos lá? Olha a Pró colocou aqui uma imagem dela com bastante sede, suando bastante, olha só, o suor aqui escorrendo da testa e bebendo o quê? Bastante água. Vocês já beberam água de vocês? A minha está aqui, ó. Então vamos lá. O que é que vocês vão aprender na aula de hoje? Vamos ver? Vocês vão ler e interpretar informações, tá certo? Como assim, Pró? Na aula de matemática, vou ler e interpretar informações? Sim, isso faz parte do aprendizado da matemática, né? A gente vai ver alguns gráficos, algumas informações e isso tudo tem a ver com matemática, tá certo? Também nós vamos relacionar os sentidos do nosso corpo às suas funções. Lembra que nas aulas anteriores nós falamos das partes do nosso corpo, nós falamos também dos órgãos dos sentidos. Então, agora a gente vai relacionar algumas das funções que nosso corpo executa aos órgãos que nós estudamos, tá joia? Então vamos lá. Primeiro, eu quero perguntar a vocês uma coisa, ó. Qual é a importância da água para o nosso corpo? Vocês já pensaram nisso? Para que serve a água em nosso corpo, né? Será que a gente sobreviveria sem água? Vocês acham o quê? Será que algum ser humano, algum ser vivo, né? Nós, as plantas, os animais, será que eles sobreviveriam sem água? O que é que vocês acham? Você ficaria um dia todo sem beber água? Não precisa fazer o teste não, hein? Não precisa ninguém testar, sabe por quê? Porque os cientistas falam que a gente, os seres humanos, os seres vivos, a gente não consegue viver sem água, né? A água, ela é responsável por nos manter vivos, né? Manter o nosso corpo funcionando. Então, para isso, nós bebemos água. E será que só um pouquinho, só uma gotinha de água é suficiente? O que é que vocês acham? Não, né? Não é suficiente só uma gotinha de água. A gente tem que beber uma quantidade, né? Legal, bacana, para que nosso corpo consiga se movimentar, consiga fazer todas as suas funções, tá certo? E aí, a gente vai ver aqui, ó, outra coisa que eu tenho a perguntar para vocês. Você bebe água durante o dia? Tem que beber, que a Pró já falou que é importante. Quem não bebe, ou bebe pouquinho, tem que beber mais, tá certo? A gente já viu a importância dela. Então, você bebe água durante o dia? E quanto de água você bebe durante o dia? Bebe um pouquinho? Bebe mais ou menos? Quanto é que você bebe? E lá na escola, você também bebe água? Você está levando a sua garrafinha de água para a escola? Tem que levar, né? Para você estar sempre se hidratando, certo? Então, aqui a Pró colocou essa criançada bebendo água para mostrar para vocês que a gente precisa beber água ao longo do dia, certo? O dia todo a gente vai bebendo água. A gente não vai beber a água toda que nós precisamos só no momento do dia. Se a gente estiver bebendo água ao longo do dia, certo? Então, ó... Deixa eu pular aqui o slide. Pronto. Lembra que a Pró falou que o corpo humano, os seres vivos, de modo geral, precisam de água. E os seres humanos precisam também de água. E sabe por quê? Nós precisamos muito de água, né? Para manter os nossos órgãos funcionando. E por quê? O nosso corpo... Olha que interessante. A Pró trouxe aqui essa imagem, ó... De um desenho, né? De uma silhueta. De um desenho de um corpo, né? De um ser humano, de um homem, né? Demonstrando a quantidade de água que nós temos em nosso corpo. Que um adulto, né? Em média, ele tem essa quantidade de água. Ó, quem consegue ler esse número que está aqui na tela? Tenta aí ler, ó... Tem o 6 e tem o 0. Né? O 0 está na ordem das unidades e o 6 nas dezenas. Então, quer dizer que tem quanto aqui? Tem, ó... 60. Não é isso? E tem esse sinal aqui, ó... Vocês sabem que sinal é esse? É o sinal da porcentagem, né? É a quantidade. Indica quantos porcento tem nesse corpo. Então, nesse corpo aqui, ó... De um adulto, ele tem, em média, 60% de água. Como assim, Pró? A gente olha assim pro nosso corpo e a gente não enxerga a água, né? Não é molhado. Onde é que tá a água no nosso corpo? A água do nosso corpo está, ó... No nosso cabelo, na nossa pele, tá nos nossos olhos, na nossa boca, na saliva. Ó, engole aí pra você ver. Ó! Tá no nosso sangue, tá dentro dos nossos órgãos. Então, a água que a gente bebe, ela vai mantendo o nosso corpo, nossos órgãos funcionando. E a água, né, que a gente ingere, fica toda aí distribuída em nosso corpo. A gente não vê a água, mas ela está aqui presente dentro do nosso corpo. Certo? E aí, ó... Quanto é, como a Pró perguntou lá antes, né? Quanto de água nós precisamos beber durante um dia? Vocês já pararam pra pensar? Né? A Pró já falou que um pouquinho não pode. Mas também não vai beber, né, um tanque cheio de água, né? Tem uma quantidade adequada, ideal, né, pra gente beber e ficar saudáveis. Então, aqui a Pró trouxe, ó, esse... Lembra que a Pró falou que vocês iam ler informações? Isso aqui, ó, é uma imagem que tá ilustrando a quantidade de água que aquele adulto que a gente viu lá na imagem anterior, ele precisa beber pra ficar saudável. Então, aqui, ó, a Pró colocou a quantidade de copos e a Pró também colocou a quantidade, né, o quanto que esses copos conseguem encher numa garrafa. Então, vamos contar quantos copos? Esse copo que tá aqui, ó, é aquele copo descartável que a gente bebe, sabe, o suquinho? Quando a gente ia pra uma festa de aniversário, aqueles copinhos descartáveis? Então, eles têm 250 ml. O que é isso, Pró? É a quantidade de água que cabe naquele copo, tá certo? Então, ele cabe 250 ml. E aí, se a gente for juntando, ó, a cada quantidade de copo que a gente for juntando, vai dar, ó, que quantidade? Vai dar esse garrafão aqui de água. Sabe aquela garrafa de refrigerante, de 2 litros? Pronto. É essa quantidade. Se você for juntando, ó, todos esses copinhos, você vai conseguir ver a quantidade que forma 2 litros, tá certo? Então, vamos contar quantos copinhos daquele formam 2 litros? Vamos lá? Então, aqui, ó, um copo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, juntando 8 copos daqueles que a gente bebe descartável, né? A gente bebe suco, refrigerante, água. Então, juntando 8 copos daquele, nós conseguimos, é, colocar 2 litros em uma garrafa. Então, essa é a quantidade ideal que um adulto precisa tomar de água durante um dia, né? E uma criança, se não conseguir beber 2 litros, né? Porque para uma criança pode ser muito, a criança tem que beber pelo menos, né, 1 litro de água durante um dia, né? E aí, você tá bebendo essa quantidade? Essa garrafa da Pro, essa garrafa aqui tem 500 ml. Ou seja, ó, é a metade de 1 litro. Então, a Pro tem que beber 4 garrafas dessas por dia, né? Para a Pro ficar bem saudável, né? E a gente vai ver aqui os benefícios, né? Que beber água traz para o nosso corpo. Você sabe quais são esses benefícios? Olha só, a gente vai falar deles agora. A parte, ó, bacana de beber água, certo? Para vocês entenderem, ó, e incentivar a família e você também beber cada vez mais água. Então, aqui tem um desenho de uma moça, ó, bebendo a água, ó, enchendo aqui, ó, a barriguinha dela de água. E aí, né, o nosso corpo, depois que a gente bebe a água, cada órgão, ele vai, ó, vai, as células sanguíneas vão recebendo, sabe? Toda a... O que é necessário para eles funcionarem. E aí, um dos benefícios, né, que beber água traz para a gente é esse aqui, ó, mantém a nossa pele jovem. Quem aí quer ficar com a pele jovem, bonita, brilhante? Pois é. Quem já viu aí, ó, quem tem irmãozinho pequeno, já viu que tem bebezinho, né, que tem aquela pele bem macia, que a gente vê assim, ó, fofinha? É porque o bebê, ele tem muita água no corpo dele, né? E aí, ó, quem quiser ficar com aquela pelezinha de bebê, aquela pele bem hidratada, tem que beber bastante água. Porque senão a pele fica ressecada, fica enrugada, e ninguém quer ficar com a pele enrugada, né? Pois é. Então, ó, outro benefício da água, ó, controla a pressão sanguínea. E o que quer dizer isso, Pró? Sabe, como a Pró falou, que os órgãos funcionam, né? No nosso corpo, né? Se você olhar assim, tem umas veias no nosso corpo, né? E elas são responsáveis de levar, né, o sangue para os órgãos, e também elas trazem sangue desses órgãos. Ela vai fazendo uma troca de sangue. Pega sangue novo, pega o sangue velho, coloca sangue novo. É assim que as células funcionam. E a água, elas ajudam nesse movimento, ó, de deixar o nosso corpo funcionando bem, né? De deixar o nosso coração funcionando direitinho, tá bom? E aí, quando a gente bebe água direitinho, todo o nosso organismo vai funcionando bem bacana, tá bom? Pensa que o nosso corpo é como se fosse um carro, sabe? Se o carro não receber a gasolina, ele vai funcionar? Não vai, né? Pois é, o nosso corpo é a mesma coisa. Se ele não receber comida e água, ele não vai funcionar, não. Vai ficar, ó, bem fraquinho, e para de funcionar, tá bom? Outra função, ó, que o benefício da água, de beber água, traz para o nosso corpo. Protege o coração, como a Pró falou, né? Porque o coração vai funcionar muito bem, né? Ele não vai ficar cansado, sobrecarregado, né? E aí, ele vai conseguir trabalhar, ó, e funcionar direitinho. Outra função, outro benefício, ó, previne doenças. Isso aqui é importante, sabe por quê? Quem não bebe água, além de ficar com a pele bem enrugada, além de prejudicar os órgãos do corpo, ainda pode ter algumas doenças, né? Tem gente que fica com pedras lá no rim, e aquilo dói pra caramba, né? A pessoa pode ficar também com a garganta seca, e aí pode ficar tossindo, né? Não se hidratou direito. Tem várias doenças que podem ser provocadas, né? Pela falta de água em nosso organismo. Pode ficar com infecção urinária, né? Porque não bebeu água, a água que estava no seu corpo não saiu, e aí a pessoa fica godói. Então, tem que beber bastante água, tá certo? E aí, ó, pensando nisso, porque tem gente que fala, Ah, pró, eu não gosto de beber água. Água não tem gosto de nada. Ainda bem. Água não foi feita pra ter gosto mesmo, não, viu? Então, a água, né? Pra facilitar, né? Pra quem não gosta de beber água. Ah, pró, eu não gosto não, eu tenho preguiça de beber água. Tem gente que tem preguiça de beber água, né? E não pode ter, tá certo? Criançada, a gente tem que buscar sempre se hidratar. E pra, né, facilitar você beber mais água durante o dia, a pró trouxe algumas dicas pra vocês. Olha só. Deixe sempre uma garrafinha ou copo de água perto de você. Então, por que isso, né? Porque se você ficar com sede, você vai ter sempre a água à sua disposição, né? Ontem, por exemplo, a pró estava trabalhando e a pró tinha esquecido de beber água e não tinha uma garrafinha perto da pró, não tinha um copo de água perto da pró. E a pró ficou lá, ó, pensando, eu paro de trabalhar ou eu vou beber água? Se eu parar de trabalhar, eu vou me atrasar. E aí, eu faço o quê? E aí, ó, minha filha foi e trouxe um copinho de água pra pró. Olha que coisa boa, né? Ela me ajudou a beber água, não parar de trabalhar e ainda me mantive hidratada. Mas o correto é fazer o quê? Levar a garrafinha de água junto com você. Então, se você estiver indo pra escola, leva a sua garrafinha. Se está em casa estudando, deixa também a garrafinha perto ou um copo com água pra estar sempre bebendo água, tá certo? E, ó, lembrar sempre de lavar direitinho o copo, lavar direitinho a garrafa, tá certo? Toda vez que for renovar a água, toda vez que for trocar a água da garrafinha, lava direitinho, higieniza pra ficar tudo certinho, tá certo? Outra dica, ó, coma alimentos ricos em água, como frutas, legumes e verduras. Aí, já vem a pró dizendo que frutas, legumes e verduras têm água. Ó, ó, mas eu não tô vendo água nessas frutas. Onde é que tá água nessas frutas? Pois é, dentro dessas frutas, ó, uma que a gente consegue ver bem que tem água é a laranja, né? Na laranja tem muita água, na melancia, né? A gente consegue enxergar que tem líquido nessas, né? Mas em todas as outras também tem água na composição delas. Umas frutas têm mais, outras têm menos. O ideal, então, é o quê, pró? Se uma fruta tem mais e a outra tem menos. O que é que eu vou fazer, então? O ideal é que você coma frutas variadas, né? Então, coma um pouquinho de banana, um pouquinho de uva, laranja, né? Pera, maçã. Porque cada uma delas vai ter uma quantidade de água, tá certo? E isso também ajuda na nossa hidratação, tá certo? Os legumes também têm água, né? A batata, a cenoura, tem água, né? Tanto é que quando a gente cozinha, elas às vezes mudam de textura, ficam menores, né? Ou então ficam mais inchadinhas. Então, é a composição dessas frutas que também têm água e ajudam a gente, tá certo? Vocês já ficaram com muita sede e aí quando comeram alguma fruta, deu pra matar um pouquinho a sede? Já aconteceu isso com vocês? Acontece isso com a Pró, quando a Pró chupa melancia, né? Que a melancia tem muita água e a gente vai, ó, faz muito xixi quando bebe, quando come melancia, né? Porque a melancia tem muita água. Tanto é que o suco da melancia, a gente nem coloca água pra fazer o suco. Bate só a melancia de tanta água que a melancia tem, tá certo? Então, ó que coração lindo que é pra vocês comerem bastante fruta, tá certo? E outra coisa, ó, beber sucos e chá, né? Quem não gosta de beber muita água tem que beber a água, não substitui, viu, gente? Não pode parar de beber água pra tomar só suco, não. Tem que beber a água, mas beber o suco, beber o chá é uma forma de você beber a água de outra forma, né? Então, você pode fazer o suco da fruta. Não é aquele suco de caixinha, não. Que tem água, mas não é saudável, né? Então, beber suquinhos, né? Beber chás. É bem bacana pra deixar a gente hidratado também, né? E tem uma dica bem legal. Sabe o que a Pro faz? Quando tá nesse calorão que vai começar a fazer? A Pro pega uma frutinha, assim, ou pode ser um morango, ou um limão, a laranja. A Pro corta bem pequenininha e coloca numa água, né? Pra dar um sabor àquela água. E a Pro coloca na jarra, né? Bota na geladeira e vai bebendo um pouquinho. Não pode deixar muito tempo porque senão estraga, tá certo? Mas é uma forma de vocês beberem a água com outro sabor. E aí, ó, tem gente, né? Essa dica que a Pro tá dando é bem importante porque tem gente que quando chega, eita, ficou igual aqui, ó. A Pro vai consertar aqui pra vocês não confundirem, ó. Aqui é inverno, ó, gente. A Pro tinha escrito verão duas vezes, hein? Inverno. Deixa só a Pro corrigir aqui. Pronto. Vou botar aqui pra vocês verem. Pronto. Conseguindo ver agora, tá vendo? Então, tem gente que quando chega no inverno, né? Como a gente tava, no mês de junho, julho, tava fazendo bem frio. E aí tem gente que não bebe água porque tá fazendo frio. Só que o nosso corpo não para de precisar de água, não, porque tá no frio, né? Quando tá no frio, a gente tem que continuar bebendo água mesmo fazendo frio. Porque senão o nosso corpo vai adoecer, certo? Então, tem que beber água no verão, ó, mesmo com calorão. Aí tem que beber mais água. E no inverno, tem que continuar bebendo água. Nosso corpo não fica bem sem água, tá certo? Ó a menininha na praia bebendo a aguinha dela. E no inverno também. Tá jóia? E aí a PRO, né, quer propor a vocês um desafio, tá certo? Pra vocês fazerem aí com os familiares de vocês. A PRO vai mostrar aqui o modelo. E aí, na casa de vocês, vocês podem construir com a família de vocês, tá bom? Se vocês tiverem aí um papel, lembra que a PRO pediu lá no início da aula pra vocês pegarem o caderno e o lápis? Pronto. Então, se você tiver com o caderno e o lápis aí, você já pode fazer o desafio com a PRO. Já pode fazer a tabela. E aí depois você só preenche com seus familiares. Convida eles pra fazer o desafio e aí pode iniciar o desafio, tá certo? Aí a PRO colocou aqui na torcida o desenho que é pra ficar bem animado. Tem que ficar motivado pra fazer o desafio, tá certo? Então, vamos lá. Olha, quem de nós bebeu mais água é o desafio que vocês vão propor aí na casa de vocês, tá certo? Aí vocês vão fazer assim, ó. Vão fazer uma tabela, tá bom? Aí vocês vão fazer na primeira coluna, você vai colocar o nome da pessoa, né? Então, quem mora aí na sua família e quer participar do desafio? Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha tia. As pessoas que morarem com você, você coloca o nome. Você vem colocando o nome de cada uma delas aqui nessa coluna, tá certo? Na segunda coluna, vocês vão colocar a quantidade, né, de copos de água que ela bebeu. Então, você vai colocar, ó, copos de água que bebeu, tá certo? Se você estiver vendo essa aula pelo YouTube, você pode pausar o vídeo, fazer sua tabela e depois preencher. Se você estiver na televisão, você acompanha o que a Pró tá explicando e depois você vai no YouTube e faz a aula, tá bom? Se tiver dificuldade pra fazer no YouTube, é só pedir ajuda às Prós, que as Prós te ajudam com a tabela, tá certo? Então, vamos lá, ó. Número de copos é a terceira coluna. Aí, aqui, você vai escrever a quantidade de água, né, de copo que cada um bebeu durante o dia, tá certo? Então, pra fazer aqui, a Pró pediu a ajuda de Pedro, que é um rapazinho que ajuda a gente aqui a fazer essas aulas bem bacanas pra vocês. Então, a Pró vai colocar aqui o nome, ó. Pedro. Vamos ver aqui o nome de Pedro, ó. Pedro, tá certo? A mãe de Pedro, ó, que a Pró não sabe como é o nome da mãe de Pedro, mas a Pró botou aqui, ó, mãe. E aí, você, na sua casa, você coloca aqui seu nome, ó, e aqui você coloca o nome da mamãe, tá certo? O nome do pai de Pedro, que a Pró também não sabe. Aqui é só uma situação hipotética. Sabe o que é hipótese? Hipótese da imaginação, tá bom? irmão e irmão, ó, irmão, tá certo? A Pró colocou todo mundo da família de Pedro. Aí, agora, a Pró também criou, né, na imaginação da Pró, quantos copos cada um bebeu. Vamos ver quem bebeu mais e quem bebeu menos? Vamos lá. Então, Pedro, vamos ver quantos copos Pedro bebeu. Bebeu um. Ele disse que acabou de beber água. Um, já bebeu, Pedro. Dois, três, quatro. Será que bebeu mais algum? Não. Pedro só bebeu quatro copos. Então, a gente, ó, conta um, dois, três, quatro. E a gente registra aqui o número, ó, o número quatro, certo? O algarismo quatro. Pronto. Quantos copos será que a mãe dele bebeu? Vamos contar, ó? Um, dois, três. Três. Ixi, só bebeu três copos. Até agora, né? Quem foi que bebeu mais água? Foi Pedro ou foi a mãe de Pedro? O que é que vocês acham? Foi Pedro, né? Pedro bebeu quatro e a mãe dele bebeu só três. Então, ó, quem tá ganhando até agora é Pedro. Vamos ver o pai de Pedro, quantos foi que ele bebeu? Ó, um, dois, três. Quatro. Cinco copos. Vamos escrever o número cinco? Ó, número cinco. E aí, até agora, quem foi que bebeu mais? Continuou sendo Pedro? Não. Quem venceu Pedro foi, ó, o pai dele. Então, o pai de Pedro até agora tá na frente. Bebeu mais água que Pedro e bebeu mais água que a mãe de Pedro. Então, quem bebeu mais até agora foi o pai e quem bebeu menos foi a mãe. Beleza. Vamos ver agora o irmão de Pedro, hein? Pra gente fechar o desafio e ver quem foi o vencedor. Né? Não vai ter perdedor. O perdedor vai ter que fazer o quê? Beber mais água. Tá certo? Então, vamos lá. O irmão de Pedro bebeu um, dois, três, quatro, cinco. Eita! Meus seis copos de água. A gente vai colocar aqui o número seis. Ó. O irmão de Pedro deve ter pensado eu vou beber esse copo agora que eu vou ser o vencedor. Né? E aí, ó, ele bebeu seis copos. Então, se a gente for olhar aqui dos quatro, ó, entre Pedro, a mãe, o pai e o irmão, quem foi que bebeu mais? Foi o irmão de Pedro. Quem bebeu mais? A mão de Pedro. Tá certo? Então, qual é a recompensa de quem bebeu mais água? Beber mais água. Qual é a recompensa de quem bebeu menos água? Beber mais água. Tá certo? Então, todo mundo vai ganhar. E aí, você faz em sua casa. Tá bom? Outra forma, né? Como a gente falou lá no início da aula, outra forma da gente aprender matemática, né? É analisando, ó, essas informações. Então, aqui nesse slide, a gente construiu uma tabela com as informações de quem bebeu mais e quem bebeu menos água. Né? A gente usou o desenho do copo pra ilustrar isso. E aqui nesse slide, a gente tá vendo a quantidade de copos de água que cada um bebeu, só que usando outro recurso. Quem sabe o nome disso aqui que a gente tá vendo na tela? É um gráfico, né? Um gráfico de colunas. Olha só. Vamos contar quantas colunas tem? Tem uma, duas, três, quatro. Tem quatro colunas. Cada coluna dessas, né? Vocês estão vendo que tá com uma cor, ó. Tem o verde, o vermelho, o amarelo e o azul, né? Cada coluna dessa vai representar uma daquelas pessoas da família de Pedro. Então, aqui de verdinho, a Pró colocou Pedro. De vermelho, a Pró colocou a mãe. De amarelo, a Pró colocou o pai. E de azul, a Pró colocou o irmão. E aí a Pró foi marcando a quantidade de copos que cada um bebeu. Então, Pedro, ó, aqui nesse gráfico não tá marcando. Tá vendo que vai do zero pro dois. Mas aqui entre o zero e o dois tem o número um. Aqui entre o dois e o quatro tem o número três. Deixa eu só botar aqui o cursor pra vocês verem melhor. Aqui tem o número um. Aqui tem, ó, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Que foi a quantidade de copos máxima, né? Que a família de Pedro bebeu. E aí a gente veio marcando aqui, ó, quanto cada um bebeu. Pedro bebeu, ó, um, dois, três, quatro, ó, no número quatro. A coluna de Pedro acaba. A da mãe de Pedro, ó, começa aqui no zero. Vai, ó, um, dois, três, ó, ficou vermelho no vermelho. Vocês estão vendo aqui? Pronto. O pai de Pedro, ó, bebeu um copo, dois, três, quatro, cinco. Bebeu cinco copos. O irmão, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis copos. Então aquela informação que nós vimos lá, a gente está vendo aqui também. A mesma quantidade que a gente marcou lá, a gente está marcando aqui. Vocês não precisam fazer o gráfico, tá certo? A Pró está mostrando aqui só para vocês verem a informação. Lembra que foi um dos nossos objetivos da aula de hoje? Foi ler e interpretar informações? Então, tá certo? E aí, ó, uma dica, mais uma dica, mais uma dica que a Pró quer dar para vocês é essa, ó. Lembre-se de beber água ao longo do dia. Aí a Pró colocou aqui a imagem desse celular, né, com um lembrete, né? E aí tem a gotinha aqui, ó, essa gotinha. Lembra o quê? Água, né? E aí tem escrito aqui, ó, importante. E aí tem uma mensagem, ó, está na hora de beber água. Então, qual é a dica que a Pró dá de vocês fazerem placas aí na casa de vocês? Faz placa com desenho de gotinha, com várias imagens e vocês podem desenhar, colorir, bem bonito, sabe? pode pegar também de revista, de jornal, o que vocês tiverem em casa de livros antigos. Vocês podem recortar figuras legais, né? Decorar bem bacana e colocar, né? Colocar na cozinha para quando vocês forem na cozinha, vocês olharem o cartaz e lembrarem, eu tenho que beber água porque a Proiane falou que tem que beber água para ficar saudável. Tá joia? Até porque, ó, ó a mensagem que a prova fechou a aula de hoje porque, ó, beba água, você não é um cacto. Sabe o que quer dizer isso? Um cacto, ele sobrevive sem água, né? Ele sobrepassa muito tempo você beber água, mas a gente não. Então, como a gente não é cacto, a gente tem que beber água. E eu vou ficando por aqui, que já me deu foi sede nessa aula, vou beber minha água e a gente se vê na próxima aula, viu, gente? Um beijinho, fiquem bem, se cuidem e bebam bastante água. Tchauzinho!